A Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, verso 20. Vamos ler todos juntos? E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Oremos mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra e necessitamos, ó Pai, da iluminação, direção, condução, aplicação do Espírito Santo, ó Pai, destas verdades nas nossas vidas. Ilumina-nos, ó Deus, e fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre a maternidade a partir desta passagem bíblica para a nossa santa instrução, meus irmãos. Gênesis 3, que é o capítulo que nós estamos, é um capítulo mestre na compreensão de toda a palavra, de toda a Bíblia. Se você compreender Gênesis 3, você vai compreender o restante da Bíblia. Se você não compreender Gênesis 3, a sua leitura bíblica vai estar comprometida. Por que aqui em Gênesis 3 explica por que o mundo tem tantos problemas? Gênesis 3 explica o dilema do homem. Gênesis 3 explica por que nós precisamos de um salvador. Gênesis 3 explica o que Deus está fazendo na história. Então, é imprescindível compreender Gênesis capítulo 3. É por isso que, na oração de Ana, profeticamente, numa época em que ainda não havia rei, ela diz que o Senhor exalta o poder do seu ungido, porque ela cria que Deus haveria de levantar um ungido para redimir o seu povo. Gênesis capítulo 1 e 2 falam da criação. Gênesis 3 fala da queda e da redenção. Então, nós temos aqui toda a cosmovisão cristã. Em Gênesis 3, verso de 1 a 7, fala sobre a queda, o pecado. O Gênesis capítulo 3, versos 8 a 13, fala quando Deus chama o homem, a mulher, a serpente, pelo fato de terem desobedecido a Deus. Em Gênesis 3, 14 a 19, Deus pronuncia uma sentença para cada um por causa do pecado e da queda. Então, veja, a partir do verso 14, o que Deus disse à serpente. Acompanhe aí, Gênesis 3, verso 14 em diante diz assim. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui no verso 15, então, Gênesis 3, 15, nós temos o proto-evangelho, o proto de primeiro. O primeiro evangelho, o anúncio de que um varão, um filho varão da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nós temos aqui uma promessa de Deus. Agora, olha o que ele vai dizer para a mulher, verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que ele diz à mulher que ela continuará tendo filhos, mesmo que com dores de parto. O que parece ser uma maldição é uma bênção. E agora, olha o que ele diz a Adão, verso 17 em diante. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abróleos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui ele dá a sentença ao homem. E veja, meus irmãos, após estas três sentenças, qual foi a reação de Adão? De que maneira ele reagiu? O verso 20, que foi o que nós lemos. Agora, olha para o verso 20, tendo esse contexto em mente. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha só. Na melancolia sombria do julgamento, havia raios de esperança. Quando você espera que Adão ficaria abatido, extremamente abatido pelas sentenças que Deus deu aqui, Adão se alegra. Ao ouvir que a condição de suscitar uma descendência ainda estava de pé, porque Deus havia dado esta bênção, lá no capítulo 1, verso 28, quando ele diz, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas, após a queda, quando deveriam morrer, Deus está dando demonstrações da sua graça, da sua misericórdia, e permitindo que, ainda assim, eles possam suscitar uma descendência. Então, Adão se alegra e tem as suas esperanças renovadas. Agora, ele vê a oportunidade de um futuro através de sua esposa. porque ela vai ser a mãe de todos os seres viventes. E Adão se alegra com esta promessa. Não apenas por uma posteridade sob a queda, mas ele se alegra pela promessa de que haverá um varão nascido da mulher que vai neutralizar os efeitos da queda e do pecado. E agora ele tem uma doce esperança, ele tem uma promessa, ele tem uma promessa e ele pode crer. Agora ele olha para a sua esposa não apenas como a mulher que tu me deste, mas ele olha para a sua esposa como Eva, a mãe de todos os seres viventes. O nome Eva significa vida. Após uma sentença de morte é surpreendente, porque você tem um contraste, a sentença de morte e Adão olha para a sua esposa como alguém que vai gerar vida. E por isso ele a chama de Eva, a mãe dos seres viventes. e esta vida que ela vai gerar através do seu descendente virá definitivamente através de Cristo Jesus. Esse é o varão, o descendente aguardado, o desejado que trará vida. É por isso que João, capítulo 1, verso 4, diz que a vida estava nele. Veja, Eva, vida. Mas Eva não tem vida em si mesma. Mas pela bênção, pela graça, pela misericórdia de Deus, ela vai gerar a vida. E a vida é Jesus. E pela fé, por uma sucessão legítima, virá o Salvador. Que bênção, que bênção a maternidade. O próprio Jesus diz, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus irmãos, embora o cenário ao redor seja totalmente desfavorável, veja, inimizade, dor do parto, cardos e abróleos, ou seja, uma terra difícil de trabalhar, espinhos, pedregulhos, desfavoros. Havia motivos para a esperança no Redentor. Havia motivos para a alegria. Havia motivos de uma esperança escatológica que vai permear agora todas as páginas da Bíblia. Presta atenção nessa palavra de Adão. No fato dele dar nome à sua esposa. Não apenas um nome genérico de mulher, como ele deu o seu primeiro nome, olhou para ela, disse, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, chamasse-a varoa, mulher. Mas agora esta mulher é alguém que será a geradora da vida, a mãe de todos os seres humanos, especialmente porque ela vai gerar o Redentor, o Salvador. Então, há uma esperança escatológica aqui, meus irmãos, que vai permear toda a Bíblia. é assim que você tem que ler a Bíblia, não como histórias isoladas, que tem um começo e fim, mas como histórias que fazem parte da grande história, a história da redenção. A partir desse momento, toda a história da Bíblia vai ser uma esperança escatológica nesse varão, nesse homem, nesse que esmagará a cabeça da serpente. Então, agora, você vai ver que a maternidade ganha um significado todo especial. Deus usou a maternidade para realizar o seu plano Redentor, porque, através da mulher, virá o Cristo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Sem a maternidade, não existiria a encarnação do verbo o Deus encarnado, o Deus homem, aquele que viria para triunfar sobre o tentador, o inimigo, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Deus disse a Adão e Eva que eles morreriam no dia em que comeres, certamente, morrereis. E no dia em que eles comeram, de fato, morreram. morreram espiritualmente, houve uma quebra da comunhão com Deus, aquela comunhão perfeita que Deus caminhava no jardim, conversava com eles, foi quebrada, eles foram expulsos do jardim. E a morte efetivamente entrou no mundo. A partir daquele dia, eles passaram a morrer a cada dia, fisicamente, até que algum dia, por mais que vivessem longos anos, de fato, morreram. Mas, continuaram em comunhão com Deus, pela fé, porque eles creram no Redentor. Romanos, capítulo 5, 12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos morreram. Mas essa morte, meus irmãos, foi vencida. A própria morte foi vencida pelo Redentor, pelo varão que veio da mulher. Deus prometeu que o Salvador nasceria por intermédio da mulher. E Adão creu nessa promessa. E por isso mesmo, ele obteve a vida eterna. Por isso, o primeiro casal foi salvo. não mais pelo pacto de obras, que foi o pacto feito entre Deus e Adão, mas agora pelo pacto da graça. O pacto feito com o filho, o descendente da mulher, mas filho de Deus, o autor da vida. Esse foi o único evangelho que Adão conheceu, mas foi suficiente para salvá-lo, porque ele creu. Tanto se alegrou que chamou então sua mulher de Eva. Vida. Desse ponto em diante, meus irmãos, o caminho da raça humana passa por dor, por sofrimento, mas chega até a glória. Através daquele que sofreu, que foi homem de dores, que padeceu, mas que assumiu a sua glória, reassumiu a sua glória e com ele também seremos glorificados. Se com ele morremos, também com ele seremos ressuscitados. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Essa é a esperança, a esperança escatológica. Veja que a maternidade ganha um status especial, não como um fim em si mesmo, mas como o meio que Deus estabeleceu para resgatar o seu povo, o povo da aliança. E Paulo, no Novo Testamento, vai explicar e interpretar essa passagem. Por isso, eu peço que você vá lá para 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 13. Vamos ver como foi que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, interpretou a queda e a maternidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com o bom senso. olha o privilégio que a mulher teve. Por que que Paulo diz isso aqui? Porque ele está falando sobre a liderança da igreja. A liderança da igreja, Deus destinou aos homens, aos varões, aos pastores, presbíteros. Ele não destinou esta liderança às mulheres. E ele está dizendo aqui que a mulher não deva tentar usurpar um lugar que não é seu. E por isso mesmo ele diz, você vê o que acontece quando a mulher quis usurpar o lugar de Adão, ela tomou a frente e por isso ela foi enganada. Adão não foi enganado. Ele caiu porque ele também comeu, mas não enganado. Ele também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal por sugestão da sua mulher, mas ela foi enganada e Paulo está dizendo assim, olha mulher, mas há algo muito sublime. Então Paulo está consolando as mulheres, ele não está recriminando, ele está dizendo mulheres, olha, há algo muito sublime que Deus deu a vocês, que foi a maternidade, que foi o privilégio de poder criar filhos. Então Paulo está falando aqui do papel da mulher como bem-aventurada de ser um canal de bênção, geradora de vida e através dela veio o Salvador. Então ele está dizendo aqui, olha, primeiro lembre-se de que tentar assumir um lugar que não é seu trará transgressão, não queira fazer isso. Segundo, ele diz, pela misericórdia de Deus, ele preservou a missão de ser mãe. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Veja então, meus irmãos, esse ministério maternal, presente no lar e expresso na igreja, é a maior bênção concedida à mulher. É uma grande bênção, por isso mesmo ela não queira assumir outras responsabilidades em detrimento da maternidade. Ela pode ter várias responsabilidades e deve ter, mas jamais em detrimento da maternidade. Desse modo, a salvação da mulher aqui, neste versículo, está relacionada ao seu ministério como esposa e mãe. A sua esperança não está em usurpar um lugar que não é seu, mas em cumprir aquela missão bem-aventurada que lhes foi dada. Sua missão, aqui, em outras palavras, consiste em aceitar o papel que claramente foi dado a ela lá em Gênesis 3, 16. Em meio a dores, darás luz, filhos. Então, meus queridos, a mãe cristã que possui as qualidades substanciais da fé, do amor, da santificação, com bom senso, faz uma contribuição inestimável para a obra de Cristo e, por isso, é bem-aventurada. Nesse sentido, as mulheres piedosas têm uma congregação no lar, como aquelas que dirigem, conduzem os seus filhos através da sua doce influência. Então, fazendo algumas aplicações aqui, meus queridos, para encerrar. Primeiro, cuidado com a divinização da maternidade. A maternidade é uma bênção, mas não torna a mulher um ser divino. Não confundir as coisas. É isso que a Igreja Católica Romana faz. elevou Maria ao status de quarta pessoa da trindade. Não. A mulher é instrumento de Deus para a sucessão de uma linhagem, especialmente as mulheres que fazem parte da aliança. Então, ela é bem-aventurada pela sucessão de uma linhagem santa, a linhagem de Abel. A linhagem de Enos que invocou o nome do Senhor. A linhagem de Noé no meio de uma geração ímpia andava com Deus. A linhagem de Cristo. Veja lá que em Lucas, quando o anjo aparece a Maria e diz que ela vai ser a mãe do Cristo, ela diz, aqui está a serva do Senhor que cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria não se colocou como um ser divino, mas como uma serva. E bem-aventurada sim, bendita és entre as mulheres, que mulher não gostaria de ser a mãe do Salvador? e foi isso que Isabel, a sua parenta, disse quando ela foi visitar-lhe, que privilégio tenho eu de receber a mãe do meu Senhor? Embora isso não a torne uma pessoa divina, mas alguém que olha para Cristo com fé. Maria olhou para o seu próprio filho Jesus com fé e creu e por isso ela foi salva. E por isso ela foi salva. Cuidado com a divinização da maternidade. Outro, cuidado aquelas mães que hoje em dia existe uma moda de fazer buque de grávida. Então, faça-se um buque de grávida. E esses buques, geralmente, meus irmãos, minhas irmãs, não são convenientes. O fato da mulher grávida não significa que não possua sensualidade. São fotos muito, muito, que expõem muito o corpo. Isso não convém a uma mulher que vive em fé, amor, santificação, com bom senso. que Paulo diz, ela será preservada na sua função de mãe, se viver em fé, amor, santificação e com bom senso. Ao meio da corrigida com moderação ou com modéstia. Cuidado com os buques de grávida. Você que é uma serva do Senhor, lembre-se da moderação. Para vocês que são novas mamães ou que serão, lembre-se que você também é filha. Lembre-se que você também tem uma mãe e que veio antes de você, evidentemente. O que acontece hoje, meus irmãos, é algo muito triste, porque existem aí as milhares de blogueiras que falam sobre criação de filhos. E aí, uma menina de 20 anos é uma blogueira, teve seu primeiro filho e ela já é especialista em criação de filhos. E as novas mães muitas vezes ignoram o conselho da sua mãe, que é a avó. E ouvem as blogueirinhas de criação de filhos que acabaram de ter, que não têm experiência. Muitas vezes, a tua mãe, muitas vezes não, ela certamente terá mais experiência do que essa blogueira, com certeza. Não ignore. Uma vez conversando com uma mãe, ela estava muito triste, porque os filhos estavam ignorando seus conselhos, porque elas estavam seguindo não sei quem na internet que dava dicas de criação de filhos. Eu me lembro de uma vez quando a nossa filha estava com, era pequena ainda, estava com sapinho, aquela, a linguinha fica branca e tal, e aí nós ficamos assustados, eu, particularmente, fiquei muito assustado, o que é isso na língua dessa criança? Aí nós falamos para a dona Gédida, minha sogra, a dona Gédida falou, ah, não, isso daqui é simples, aí ela pegou lá uma borra de café e esfregou assim, saiu tudo e ficou limpinho. e eu fiquei pensando, vai dar certo esse negócio? A experiência, a experiência, não ignore a sua mãe, ela tem experiência, você pode até ouvir influenciadores de internet, mas não ignore a sua mãe, ela tem mais experiência do que você e com certeza mais experiência do que essa blogueira de 20 anos que acabou de ter filhos. Filhos, me dirigindo a vocês, a melhor homenagem que vocês podem prestar à mãe de vocês é a obediência. Obedeçam à sua mãe, ela quer o seu bem, pode ter certeza. Você pode pensar que a sua mãe está querendo atrapalhar a sua felicidade, mas não, ela está trabalhando pela sua felicidade, ela deseja profundamente que você seja feliz. Obedeça à sua mãe, esse é o maior presente. Lembra de Jesus quando criança? Jesus era obediente aos seus pais. Lucas capítulo 2, 51, diz e era-lhes submisso e sua mãe guardava essas coisas no coração. Ela tinha prazer no seu filho que sendo Deus era submisso à sua mãe. Que coisa linda. Filhos, crianças aqui presentes, prestem atenção, obedeça à sua mãe, obedeça aos seus pais, mas se você quer prestar uma homenagem à sua mãe, a melhor homenagem é a obediência. Filhos, aliviem o quanto puderem o fardo da sua mãe. elas trabalham muito, elas já tiveram dores de parto, elas já tiveram angústias para gerar você. No período da gestação foi angustiante. E depois, elas trabalharam, se desgastaram e ainda continuam fazendo isso por amor a ti. então, aliviem, aliviem o quanto puderem o fardo delas, ajudem nas tarefas de casa. Tem filhos que veem a sua mãe se matando, trabalhando, fazendo tudo em casa e eles não conseguem ajudar numa tarefa simples que seja, colocar o lixo lá fora, de repente lavar uma louça. Eu vi um meme, eu achei muito interessante esse meme, memes são figurinhas que às vezes não tem nenhuma palavra, mas trazem uma mensagem. E aí mostrava uma jovem deitada no sofá com o celular, postando alguma coisa, com uma camiseta com o símbolo feminista e a mãe estava passando o chão, lavando, limpando o chão. E a jovem no sofá estava postando assim, juntas somos mais fortes. Enquanto a mãe estava se matando de arrumar a casa sozinha. Juntas somos mais fortes, como? Não ajuda nem a mãe em casa? Se você quer homenagear a sua mãe, faça agora. Depois não adianta ficar colocando no Facebook saudades eternas, se não valorizou enquanto ela estava com você. Então, meus irmãos e irmãs, a maternidade é uma bênção, ela tem uma função bem-aventurada. Alegre-se na maternidade. Saiba que há um propósito. Deus estabeleceu a maternidade como uma bênção, mesmo depois da queda. A maternidade permaneceu com dores, com angústias, com sofrimentos, mas com esperança. Não uma esperança tola, mas a esperança de um salvador que já veio e que agora nós aguardamos a sua segunda vinda bem-aventurada que vai nos redimir por completo de todos os efeitos do pecado. que Deus nos abençoe. e que Deus nos abençoe.